Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve Salve Amém Mas é... O Sábado foi fazer um casamento lá em Goiás Eu acho, cara, então... Acho que é Goiás mesmo Mas é... não só por ele não estar aqui A galera está todo mundo E... Hoje a gente vai honrar o nome de Deus com bastante trash metal aqui Em nome de Jesus, amém? É isso aí E... vamos fazer uma oração pra começar Primeiro agradecer a presença dos caras de Santo Silvio Besouro, vou falar com o seu nome também É, é isso aí É isso aí mesmo, então... Senhor meu Deus, em nome de Jesus, acho que agradecemos que você está aqui mais uma noite, Senhor Abençoa o Pai e todas as bandas que estão aqui nesta noite, Pai O Senhor vem, está derramando o teu Espírito E um são, Senhor Que a nossa diversão venha a ser para a tua glória, Pai Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor E te agradeço, amém? Amém! Com vocês É GXC Música 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 Hoje, galera, nós somos urgentes e vocês já conhecem a gente, eu não vou ficar aqui me apresentando, então eu vou tocar.